Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um ProEnem Resolve, mais uma questão da prova do Enem 2014. Lembrando que a gente está resolvendo a prova do Enem de 2014, a parte de Ciências e Natureza. Meu nome é Adilson, sou professor de Biologia, por isso que a gente está resolvendo essa parte, com um adendo importante. A numeração das nossas questões, a numeração que a gente está utilizando para resolver essas questões, ela é referente à prova de coloração amarela. Então, toda vez que você parar para analisar essas questões, lembra que o número é o número da prova amarela. Se tiver com outro caderno, faz a analogia de qual é a questão equivalente, beleza? Então, vamos ver o que esta questão está pedindo para a gente. Questão número 74 falava o seguinte, uma região de cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Cinco espécies de árvores nativas, com as características apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para o uso em projetos de reflorestamento nessa região. Então, a gente tem uma tabelinha em quadro mostrando cinco vegetais possíveis. As características que ele está analisando são a superfície foliar, ou seja, o tamanho, a área que essa folha tem, lembrando que a responsabilidade da folha num vegetal é fazer fotossíntese, e também a profundidade de raízes, o quão profundo estão essas raízes e o quão profundo ela consegue chegar no solo para absorver nutrientes como água, como sais minerais, beleza? Então, vamos dar uma olhada nessas cinco espécies, nesses cinco tipos de vegetais que ele tem aqui. A árvore 1 tem a superfície foliar coberta por tricomas e profundidades de raízes muito baixinhas. A 2 é coberta por cera, a sua folha é coberta por cera, mas tem uma raiz muito profunda. A 3 também é coberta com cera, só que a raiz tem uma profundidade baixa, ou seja, uma raiz curtinha. A 4 tem as folhas cobertas por espinhos, mas tem uma profundidade também baixa. E a árvore 5 também coberta por espinhos, só que com uma profundidade de raiz alta, raízes bem profundas. Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa região? Se ele está falando de cerrado, e o Enem até foi bonzinho contigo porque ele deu as características do cerrado, características climáticas do cerrado, insolação, período de seca marcado, um solo que tem um lençol freático muito profundo. Então, baseado nessas características, qual dessas árvores serviria para a gente? Vamos lá, galera. Se tem um lençol freático muito profundo, a capacidade que essa árvore vai ter de absorver água na superfície do solo, vai ser uma capacidade alta ou vai ser uma capacidade baixa? Vamos parar para pensar? Tem que ser uma capacidade baixa. Para conseguir captar água, ela vai ter que ir lá no fundo. Então, a profundidade das raízes tem que ser uma profundidade alta, ela tem que ter raízes compridas, raízes grandonas. Se tem que ter raízes grandonas, a gente já elimina a árvore 1, já elimina a árvore 3 e elimina a árvore 4. Ficamos na dúvida entre árvores 2 e 5. Só que tem outras características, como por exemplo, uma insolação muito alta e como por exemplo, uma estação seca muito marcada. E aí, se é seco, se é um ambiente com uma pluviosidade pequena e com muita insolação, ou seja, um sol castigando aquela vegetação, a gente tem que pensar no seguinte, esse cara vai ter uma baita dificuldade para pegar água lá no fundo do solo. Adianta pegar essa água, transportar até a folha e perder essa água toda por evapotranspiração? Não. Então, tem que aumentar o máximo possível a capacidade de reter a água dentro de si. E quando você tem uma folha, que é o principal local de trocas gasosas, inclusive de liberação de vapor d'água, quando você tem uma folha que é recoberta por uma substância impermeabilizante, essa folha está impermeabilizada e garante à árvore uma redução nas trocas gasosas, menos água perdida. É uma adaptação excelente quando você tem um ambiente com uma insolação muito alta. Beleza? Essa árvore 5, essa planta 5, essa característica de ser coberta por espinhos, ela está mais com cara de vegetação de caatinga do que vegetação de cerrado. Então, vamos esquecer essa árvore número 5, o que só nos deixa com a árvore número 2, que tem as raízes muito profundas, para conseguir pegar água naquele lençol freático fundão, e tem as suas folhas cobertas por cera. Lembrando que a cera é um tipo de lipídio, já aprendemos isso lá em bioquímica, e é um tipo de lipídio que é hidrofóbico, por isso permite uma impermeabilização desse vegetal. Está aqui bonitinho para a gente, toda a tabelinha representada da questão anterior, e uma resolução bonitinha para você entender por que a gente só pode ficar com o gabarito com relação à letra B, o gabarito que diz que a árvore 2 seria a melhor opção para o reflorestamento deste tipo de bioma, que é o bioma de cerrado. Show de bola? Rapaziada, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Fica com a gente, porque ainda tem mais questões para serem resolvidas. Então, te vejo no próximo clique. Um grande abraço, até a próxima, tchau!